Amigos e amigas, irmãos e irmãs, você que acessa o blog repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio, canal no youtube paulo roberto maciel, xalom adonai vamos a liturgia da palavra veiculada na igreja católica apostólica romana no mundo inteiro 23 de setembro de 2019, segunda-feira, dia de São Pio de Pietreusina a cor litúrgica é branca, temos o prefácio comum ou dos santos e o ofício da memória vamos a antífona da entrada eu vos darei pastores segundo meu coração que vos conduzam com inteligência e sabedoria Jeremias 3, versículo 15 oração do dia rezemos ó Deus enriqueceste São Pio de Pietreusina com espírito de verdade e de amor para apacentar o vosso povo concedem-nos, celebrando sua festa seguir sempre mais o seu exemplo sustentados por sua intercessão por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho na unidade do Espírito Santo assim seja primeira leitura, leitura do livro de Esdras no primeiro ano vamos falar o capítulo e os versículos capítulo 1, versículo do 1º ao 6º no primeiro ano do reinado de Ciro rei da Pérsia para que se cumprisse a palavra do Senhor pronunciada pela boca do profeta Jeremias o Senhor moveu o espírito de Ciro rei da Pérsia que mandou publicar em todo o seu reino de viva voz e por escrito a seguinte proclamação assim fala Ciro rei da Pérsia o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém na terra de Judá quem dentre vós todos pertence a seu povo que o Senhor, seu Deus esteja com ele e que se ponha a caminho e suba a Jerusalém e construa o templo do Senhor Deus de Israel o Deus que está em Jerusalém e a todos os sobreviventes onde quer que residam as pessoas do lugar proporcionem prata ouro bens e animais além de donativos espontâneos para o templo de Deus que está em Jerusalém então se levantaram os chefes de família de Judá e de Benjamim os sacerdotes e os levitas todos aqueles que se sentiram inspirados por Deus para ir edificar o templo do Senhor que está em Jerusalém e todos os seus vizinhos lhe trouxeram toda espécie de ajuda em prata ouro bens, animais e objetos preciosos sem falar em todas as doações espontâneas palavra do Senhor graças a Deus vamos ao salmo responsorial salmo 126 versículo primeiro ao 2AB 2CD a 3 4 a 5 o 6 e o refrão 3A maravilhas fez conosco o Senhor maravilhas fez conosco o Senhor quando o Senhor reconduziu nossos cativos parecíamos sonhar encheu-se de sorriso nossa boca nossos lábios de canções maravilhas fez conosco o Senhor entre os gentios se dizia maravilhas fez com eles o Senhor sim maravilhas fez conosco o Senhor exultamos de alegria maravilhas fez conosco o Senhor mudai a nossa sorte ó Senhor como torrentes no deserto os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria maravilhas fez conosco o Senhor chorando de tristeza sairão espalhando suas sementes cantando de alegria voltarão carregando seus feixes maravilhas fez conosco o Senhor aclamação ao Santo Evangelho aleluia 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 Aleluia! 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 Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 16, versículo 8 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor! Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos à leitura. Vamos retificar aqui o capítulo. Capítulo 8, versículos de 16 a 18. Agora sim. Deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Liturgia comentada é um texto de Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança. Santini, arroba, novaalianca.com.br é o e-mail. É a reflexão do Evangelho de hoje, para que vejam a claridade. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 8, versículos de 16 a 18. Em três versículos apenas, O mestre Jesus nos dá uma bela lição, onde é que pusemos a luz que recebemos? O lugar da lamparina acesa é sobre o candeeiro. É um contrassenso acender a vela e, a seguir, ocultá-la debaixo de um pote de barro, o antigo alqueire usado para medir cereais. Quando Jesus assevera que não há nada de oculto que não venha a ser revelado, versículo 17, Esta leitura empobrece terrivelmente o ensinamento de Jesus. É preciso ler a mensagem em viés positivo. A ação do Espírito Santo em nossa vida, ainda que permaneça oculta por um tempo, acabará por se manifestar aos olhos do mundo. Na exortação apostólica Gaudet et Exultati, o Papa Francisco escreve, Deixemos-nos estimular pelos sinais de santidade que o Senhor nos apresenta através dos membros mais humildes deste povo, que participam também da função profética de Cristo, difundindo o seu testemunho vivo, sobretudo pela vida de fé e de caridade. Como nos sugere Santa Teresa Benedita da Cruz, pensemos que é através de muitos deles que se constrói a verdadeira história. Na noite mais escura, surgem os maiores profetas e os santos. Todavia, a corrente vivificante da vida mística permanece invisível. Certamente, os eventos decisivos da história do mundo foram essencialmente influenciados por almas sobre as quais nada se diz nos livros de história. E saber quais sejam as almas a quem devemos agradecer os acontecimentos decisivos da nossa vida pessoal é algo que só conhecemos no dia, ou só conheceremos no dia em que tudo o que está oculto for revelado. O Papa se refere à santidade, ao alcance de todos, sem excluir os leigos atarefados com os deveres de cada dia, e procura ampliar o nosso olhar a esse respeito. A santidade é o rosto mais belo da Igreja. Mas mesmo fora da Igreja Católica e em áreas muito diferentes, o Espírito suscita sinais da sua presença que ajudam os próprios discípulos de Cristo. Por outro lado, São João Paulo II lembrou-nos que o testemunho dado por Cristo até o derramamento do sangue tornou-se patrimônio comum de católicos ortodoxos, anglicanos e protestantes. Na sugestiva comemoração ecuménica que ele quis celebrar no Coliseu durante o jubileu do ano 2000, defendeu que os mártires são uma herança que fala com uma voz mais alta do que os fatores de divisão. Muita gente já perdeu a esperança. Por que ainda escondemos a nossa luz? Orai sem cessar. Senhor, na tua luz veremos a luz. Salmo 36, versículo 10. Vamos ao santo do dia. Segunda-feira, 23 de setembro de 2019, vejamos a história de São Pio de Pietreucina. Um texto escrito pelo padre redentorista Evaldo César de Souza, que escreveu para o site A12.com. E eu gravei para o meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio, e o canal no youtube, paulo roberto maciel. De minha parte, podem lhe divulgar livremente, porque foi a ordem de Jesus, ide pelo mundo e evangelizai. E ainda, o que de graça recebestes, deem também de graça. Vamos lá, a história de São Pio de Pietreucina. Francisco nasceu no dia 25 de maio de 1887, em Pietreucina, Itália. Aos 16 anos, entrou no noviciado da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, onde vestiu o hábito dos franciscanos, e tomou o nome de Frei Pio. Depois da ordenação sacerdotal, em 1910, no convento de Benevento, padre Pio, como era chamado, ficou doente, tendo que voltar a conviver com sua família para tratar sua enfermidade. E lá, permaneceu até o ano de 1916. Quando voltou, nesse ano, foi mandado para o convento de São João Rotondo, lugar onde viveu até a sua morte. No dia 20 de setembro de 1918, recebe os estigmas de nosso Senhor Jesus Cristo em suas mãos, pés, e no costado esquerdo, convertendo-se no primeiro sacerdote estigmatizado. Padre Pio passou toda a vida contribuindo para a redenção do homem, cumprindo a missão de guiar espiritualmente os fiéis e celebrando a Eucaristia. Para ele, sua atividade mais importante era, sem dúvida, a celebração da Santa Missa. Era solicitado no confessionário, na sacristia, no convento, e em todos os lugares onde pudesse estar. Todos iam buscar seu conforto. E o ombro amigo, que ele nunca lhes negava, seu apoio e amizade eram constantes. A todos tratou com justiça, lealdade e grande respeito. Durante muitos anos, Padre Pio experimentou os sofrimentos da alma em razão de sua enfermidade e ao longo de vários anos suportou com serenidade as dores das suas chagas. Padre Pio faleceu no dia 23 de setembro de 1968 aos 81 anos de idade. Reflexão Padre Pio passava o dia e grande parte da noite conversando com Deus. Ele dizia Nos livros procuramos Deus Na oração encontramo-lo A oração é a chave que abre o coração de Deus. Também aceitava a vontade misteriosa de Deus em nome de sua infindável fé. Sua máxima preocupação era crescer e fazer crescer na caridade. Oração Rezemos, caríssimos irmãos. Amado São Pio de Pietreucina Padre Pio Você carregou em seu corpo os sinais da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Reze a Deus por nós. Assim poderemos aceitar as pequenas e as grandes cruzes da vida E todo mundo poderá transformar o sofrimento individual em vínculo seguro que nos liga à vida eterna. Amém. Shalom Adonai Expressão hebraica que quer dizer A paz do Senhor A paz de Jesus Cristo Maranata ou Maranatar Expressão do dialeto de Jesus o aramaico Quer dizer Vem Senhor Senhor vem É a segunda vinda de Cristo E El Shaddai Quer dizer Deus onipotente Ele proverá Acredite Ele providenciará Creia meu irmão e minha irmã Shalom